Estava só a fazer uma pergunta aqui a vossas perguntas ao Alpino. Quantos de vocês é que acham que o Trump ganhou as eleições? E quantos é que acham que a Hillary perdeu as eleições? Quem acha que o Trump ganhou as eleições? Zero. Um? Não, zero. A pessoa que só usa. Quem é que acha que a Hillary perdeu as eleições? Não é uma humildade, mas é obviamente. Muito mais do que aqueles que acham que o Trump, por seu mérito próprio, ganhou. Claro que o Trump tem êxito porque usando aquelas mensagens próprias da cultura internética, nós já sabemos que aquilo não tem muito contraditório. Mas também vem do facto de a imprensa ter colhido muitas das coisas que faz e diz na internet. É lá que a imprensa vai buscar. O jornalismo atual está muito ligado nas redes sociais. E, portanto, a agenda dos jornalistas, por vezes, não tem a ver nem com a agenda dos políticos, nem com as realidades que nós enfrentamos. E tem a ver com as conviventes que se passam na rede. E, portanto, quando é assim, quando se considera que ali está uma possibilidade, nós dizemos que ali não há sequer pluralismo. Porque pluralismo não é ter ideias diferentes. É cultivar contraditório. Isso vê-se também na televisão portuguesa, é que nada não é um outro debate. Porque às vezes pensam que há duas pessoas que pensam que existem duas tonalidades, se diz exemplo, já vai estar a ver com o pluralismo, depois ninguém diz que é branco para ele e, portanto, não há uma verdadeira oposição. Não é um feito contraditório, não há democracia. E muito menos que nem. Portanto, é, de facto, um produto da cultura de byte, de som de byte, da internet e do telemóvel. Mas também não podemos esquecer que o Presidente Obama, relativamente à internet e às tecnologias digitais, tem um problema. É que andamos todos a varrer o lixo para baixo do tapete. Mas o Presidente Obama considerou que o Snowden era um traidor da pátria. E há quem considera que o Snowden foi um herói de vida. Porque as agências norte-americanas estavam a espiolhar a vida das pessoas, violando a Constituição norte-americana, e em vez de haver um pedido de desculpas público do Presidente a dizer, uau, até que há fim que alguém não sabia e que alguém disse que isto acontecia. Não. Parece que sabia e que se salvou muito por alguém denunciar aquilo. Portanto, não há problemas na rede só com o trampo. O trampo é o problema dos bairros. O problema foi o problema de aproveitar a internet para fazer uma coisa, que se fosse pelo tempo do Sr. Nixon talvez desse um abamagueito dos direitos. Mas como tinha a simpatia das cadeias de provisão, que não são muito afetas ao Sr. Trampo, talvez isso tenha passado agora.